E aí pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aqui na cidade de Pindamonhangaba, nos outros países boa noite para você que vai assistir e depois vai ficar salva? Vai ficar salva a nossa live dessa noite nós que estamos enfrentando um tempo muito diferente dos últimos da nossa vida, um tempo onde a gente está enclausurado com as nossas famílias, na nossa casa, caçando coisas para fazer e as portas das igrejas se fecharam e Deus está trazendo esse novo tempo onde a gente se comunica através de uma câmera pequenininha e fala com o mundo inteiro, com pessoas de muitos outros lugares e eu quero desejar boa noite para você dizer que hoje vai ser muito gostoso algo bem informal, mas precioso para que a gente possa aprender mais um pouquinho juntas e também abençoar a vida de vocês porque no final nós vamos fazer uma oração e para que vocês saibam que vocês não estão sozinhas tá? Vocês estão nas orações da igreja nós como irmãos, como família, pensamos uns nos outros talvez a gente não se veja como a gente se via mais vezes nas células, aqui no templo, no prédio da igreja ou nas reuniões, um churrasco, festas, almoços e cafés da vida mas vocês estão nas minhas orações eu tenho certeza que eu também estou nas orações de vocês isso é o mais importante, tá bom? e hoje no nosso bate-papo eu quero falar sobre assim qual é o assunto da vez, né? é a crise esses dias eu vi um post do nosso amigo apóstolo Diego né? vi a pastora Dani, a esposa dele compartilhou um post que apareceu uma foto do apóstolo Diego dizendo assim nós não estamos em crise nós estamos em Cristo e é isso mesmo pra você que conhece Jesus que tem Deus no seu coração nós não estamos em crise nós estamos em Cristo né? se você conhece a palavra de Deus se você está conectado com o Senhor se você conhece as histórias da Bíblia é isso mesmo não estamos em crise estamos em Cristo e hoje como é um bate-papo de rainhas de mulheres eu quero falar sobre existem inúmeras mulheres na Bíblia que poderiam servir como exemplo pra hoje mas eu quero falar de uma mulher que foi uma queen que foi uma rainha e o que ela fez é comemorado até hoje em Israel né? a atitude que ela tomou como ela se comportou e se você parar pra prestar atenção na história dessa queen na história dessa rainha ela viveu momentos de crise desde a sua infância alguém sabe me dizer eu quero que você mande aí nos comentários sobre quem eu estou falando vou ver aqui se no chat alguém já acertou sobre qual rainha da Bíblia eu estou falando que viveu momentos de crise desde a sua infância alguém se manifesta aí pra contar pra mim de quem que eu estou falando alguém já falou? Andressa quem foi essa rainha da Bíblia essa queen que 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 poderosamente fez algo extraordinário e fez toda a diferença na vida do povo que ela servia na vida das pessoas alguém pode me dizer? quero ver nos comentários aí se alguém sabe de quem eu estou falando cadê a Marcela? cadê a Jéssica? a Selma as irmãs de quem será que eu estou falando? a Amanda de quem será? de qual rainha? eu estou a Hilária eu estou falando a Fabiele que se manifestou num tempo de crise e ela fez toda a diferença ninguém sabe ninguém está falando nada Andressa não é possível não é possível vou até tomar um golinho de água eu não vou falar o nome dela quem falou? deixa eu ver quem falou? quem foi que falou? o meu o meu chat não está abrindo Andressa quem foi que falou? foi foi a Marina Mendonça Freires a mãe do Enzo disse é ela mesma Marina Esther 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 foi uma Queen a Jéssica depois todo mundo foi falando a Marcela isso mesmo ela foi uma mulher que se tornou rainha mas ela passou por um momento de crise desde a sua infância todo mundo sabe que ela era uma judia ela vivia num lugar onde os judeus eram perseguidos ela era órfã ela não tinha pai ela não tinha mãe e ela foi criada por um primo e assim a gente pode tirar muitas lições dessa história da rainha Esther dessa Queen muitas lições mas a gente sabe que através dela dessa mulher o povo judeu ele foi livre de ser exterminado da história da terra por quê? porque quando ela foi escolhida primeiro quando aconteceu do rei mandar a esposa dele a rainha Vastir embora e botar uma galera de moças pra serem escolhidas pra entrarem e serem tratadas e passarem por um tratamento de beleza durante 12 meses a Esther que na verdade era Radassa ainda ela tinha esse nome de Radassa ela entrou na onda dessas mulheres e com certeza ela foi escolhida gente porque ela tinha alguma coisa de bom pra começar com certeza sua aparência não era feia ela era uma mulher bonita porque pra ser uma rainha tinha que ter uma beleza exterior né e ela foi uma das mulheres escolhidas pra entrar nesse tempo e ela foi passou por um período de competitividade porque não era só ela que passaram que foram que trataram passaram por esse tratamento de beleza durante 12 meses e ela foi escolhida com certeza foi escolhida porque tinha alguma coisa além de beleza alguma coisa que chamou a atenção do rei e quando o primo dela Mordecai ficou sabendo que queriam exterminar o povo judeu ele se lembrou de que? ele se lembrou dela da Queen da Radassa que tinha passado por um momento de crise mais uma crise na vida dela como dizem por aí os especialistas nós estamos em tempo de crise desde quando Adão pecou e Eva pecaram é crise em cima de crise é verdade né e aí o que aconteceu ele foi ele mandou um recado pra Esther que já não tinha mais o nome de Radassa porque ela já estava na posição de rainha e falou olha quem sabe não foi pra um tempo como esse que você foi escolhida como rainha pra salvar o povo judeu e ela simplesmente acatou aquela palavra aquela mensagem e ela falou olha avisa pro povo pros meus irmãos judeus entrarem em jejum durante três dias porque eu vou eu vou na presença pra que Deus me dê graça sabedoria pra que eu vá até a presença do rei e se ele me receber eu vou falar algo pra ele e aconteceu você já sabe a história né se você não sabe existe um livro na bíblia no velho testamento que conta toda essa história é uma história linda maravilhosa a história de Esther e ela foi lá na presença do rei o rei a bíblia fala que ele levantou o cetro de justiça sobre ela ou seja eu aceito você na minha presença pode falar que eu vou te ouvir e aí ela contou tudo que estava pra acontecer e o povo judeu foi livre e até hoje se comemora uma festa a festa de Purim por quê? porque Deus usou a vida de uma mulher de uma queen que foi criada num tempo de crise e também viveu um tempo de crise no seu reinado e soube lidar com tudo isso aí eu pergunto pra você que está aí do outro lado as queens as mulheres que estão nos acompanhando aqui no youtube do ministério Petra você tem você tem conseguido lidar com esse tempo de crise? você tem conseguido lidar com as coisas que tem aparecido diante de você? e pra essa discussão pra esse bate-papo maravilhoso eu estou com duas mulheres que são queens que são rainhas que são amadas do Senhor e elas vão sentar aqui comigo uma que está gravidinha que é a pastora Tânia pode vir aqui a pastora Tânia Bueno bate palma aí povo uhuuu e a outra a outra queen é a Andressa uhuuu que ainda não está gravidinha mas vai receber a unção passa a unção pra ela Tânia passa a unção porque nós somos uma igreja que frutifica amém pessoal amém e aí gente diante dessa história maravilhosa eu quero depois ver as perguntas aqui ah tá ela está me falando que demora uns segundinhos segundinhos pra atualizar mas vamos lá diante dessa pode pegar aqui pastora Tânia vamos dar a vez pras grávidas primeiras mulheres as grávidas pastora Tânia a gente tira várias lições né da história dessa queen dessa rainha e uma delas você acha que Esté ela tinha um pensamento positivo eu acredito que sim né devido a toda circunstância do período que em que ela vivia né eu creio que ela tinha um pensamento positivo e era uma mulher muito de fé né destemida por quê porque no meio de todo o caos que se instalava na época dela né de perseguição e sempre a questão mulher né porque naquela época ainda era mais difícil ainda né os homens eles era a cultura da época já o homem tomar a frente de tudo e aí vem essa responsabilidade de como mulher né cuidar do seu povo de de trazer ali algo que estava se perdendo da cultura dela então eu creio muito que ela era assim tinha uma positividade mas assim embasado em ela saber quem era ela quem era o deus dela né que ela sabia as raízes que ela tinha então isso é muito importante muito é isso mesmo ela era uma mulher positiva dentro da fé que ela tinha sido criada né pelo primo Mordecai e é uma lição que nós temos que seguir não é verdade? uma outra coisa também que eu vi aqui Andressa sobre é pra 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 ela passar esse tempo de crise a gente vê na história que ela respeitou uma hierarquia eu queria que você falasse um pouquinho sobre sobre o que que é uma hierarquia e se isso precisa acontecer pra que você seja escolhida pra ser uma rainha uma queen e viver nesse tempo de crise eu ia passar pra você mas tudo bem a gente vai revezando boa noite mulherada que tá em casa é a gente tá a uma câmera de distância parece muito mas a gente tá pertinho boa noite boa noite Tânia eu acredito naquela na frase que diz que toda autoridade é constituída por Deus né e além de ser autoridade é uma hierarquia porque ela teve a sabedoria do do seu de ouvir o seu primo de crer no seu primo ela era uma uma menina órfão né ela não tinha pai ela não tinha mãe e ela ela creu na palavra que o primo viu sobre ela se posicionou porque eu creio que se a Esther não tivesse se posicionado na hierarquia do primo a história dela não existiria se ela não se ela não é entendesse que tudo bem eu não tenho pai não tenho mãe minha vida não é livre por quê? porque eu tenho uma pessoa que cuida de mim sim é eu ela eu creio assim como toda eu penso desse jeito como toda autoridade constituída por Deus ela primeiro tinha um Deus que ela já sabia que algo estava sobre ela ela já sabia que que existia algo sobre a vida dela e como ela não tinha pai e mãe ela viu a figura de Deus né porque nós somos templos do Espírito Santo nós somos portadores do Deus vivo então ela viu no seu primo a figura de Deus ela creu naquilo que o seu primo dizia pra ela então eu acho que muito mais do que crer na palavra ela creu no primo porque e primeira primeira ela creu em Deus mas ela enxergou no primo porque é muito difícil imagina você primo não é uma pessoa que ama coisa tão perto né imagina o seu primo vem de longe fala Renato então você não tem pai você não tem mãe é então agora sou eu que vou cuidar de você Andressa você acha que isso seria nos dias de hoje por exemplo mulheres que são discipuladas na igreja mulheres que que tem um pastoreio uma paternidade porque paternidade não é só homem tá gente paternidade pode ser mulher também tá você acha que que é mais ou menos isso porque assim quando ela creu nisso foi por causa disso que ela foi escolhida sim pra ser uma rainha pra reinar é eu acredito que foi por causa do coração dela sabe eu acredito que assim ela creu ela creu na palavra que Deus tinha sobre ela ela creu que a mesma palavra a mesma palavra que dava sobre ela estava sobre o primo dela que era autoridade sobre a vida dela e principalmente isso porque eu creio assim eu acho que ela não se tornou acho não tenho certeza ela não pelo processo que ela passou ela não se tornou rainha do nada e é uma frase que eu usei hoje no meu grupo de discipulado eu falei não ferida aberta exposta é ferida é ferida pra ser tratada então com certeza ela devia ter eu creio que naquele tempo também existia isso uma orfandade dúvidas sobre o processo dela então foi importante ela crer no discipulador dela que foi Mordecai então ela com certeza mas ela devia ter também ah não isso não é pra mim imagina eu tô gorda eu tô feia nesse tempo então assim ela creu no discipulador dela a importância de um discipulador porque muitas das vezes você tá tão ferida e tão machucada que Deus não vai dizer pra você você não vai conseguir ouvir a Deus Deus vai dizer pra você mas vai precisar de um discipulador uma pessoa de Deus que fale assim olha Deus tá dizendo pra você jejuar se aprontar que você vai diante do rei porque assim gente muitas vezes nós nós ai você fala assim mas eu sou uma mulher de Deus eu leio a bíblia eu oro Deus fala comigo e tal mas Deus sempre sempre vai tratar com você através da vida das outras pessoas né eu em 2003 nossa faz tempo hein eu tinha 23 anos pastora Tânia e em 2000 agora todo mundo sabe que eu tenho 40 que eu postei ontem uma foto e eu contei que eu tinha 40 porque vocês não achavam que eu tinha 40 né tô brincando gente tem que passar a receita pra gente depois mas olha só voltando a Esté o que que acontece muitas vezes nós sabemos o que Deus quer mas muitas vezes Deus vai usar uma outra pessoa pra tratar com a nossa vida uma vez eu escutei de um líder em 2003 quando eu estava na Jocum ele dizendo assim Renata Deus sempre vai usar uma pessoa pra confirmar as coisas que Deus está falando pra você e você muitas das vezes vai ter que deixar o seu ego né o que que é ego ego não é uma coisa dos satanás não todos nós temos um ego ego é da palavra eu você vai deixar com que o seu ego tipo assim não eu estou fazendo isso porque eu quero não eu estou fazendo isso porque eu recebi uma direção do meu discipulador do meu pastor do meu líder de alguém que está me direcionando do meu marido muitas vezes né porque o marido segundo a palavra de Deus o marido segundo a palavra de Deus sacerdote ele também fala na sua vida enfim e com certeza ela ela viveu isso né sendo humilde e respeitando a hierarquia vamos passar pra pastora Tânia uma outra característica pastora que eu vi que nós vemos né todos nós vemos nós estamos aqui discutindo eu quero que você mande as suas perguntas e se nós não citarmos aqui alguma coisa que vocês perceberam coloca aqui nos comentários que a gente vai conversar aqui né uma das outras coisas que eu coloquei aqui é o marketing pessoal eu pus essa palavra porque é uma palavra moderna marketing pessoal mas sabe o que é marketing pessoal? é uma pessoa que se cuida é uma pessoa né que pensa nela mesma e se cuida ontem eu assisti uma live um beijo Júnia Hayashi e com a Vicky Rocha eu assisti a Vicky ela é uma consultora de moda isso não é pecado você pode ver e as duas estavam falando exatamente disso que nesses tempos de quarentena dá vontade de ficar o dia inteiro de pijama né gente mas não é pra fazer isso o seu marido tá lá os seus filhos você é uma rainha uma mulher de influência aí o que a Júnia falou que ela faz ela acorda vai tomar banho se arruma se maquia e fica em casa você acha que Radassa antes de ser Esther ela cuidava do seu marketing pessoal? eu acredito que com certeza né a gente vê pela pela história né que fala que ela foi escolhida entre as as mulheres né mais belas do lugar né daquele reino pra estar passando por um tratamento né que a gente sabe na história que fala de 12 meses que é um ano pra se preparar pra estar adiante do rei então eu creio sim que ela tinha esse marketing pessoal um diferencial né algo que era notado nela que a diferenciou é a das demais pra que ela pudesse ser escolhida e também até mais ainda depois quando ela foi escolhida mas olha só vamos parar pra pensar pra ficar imaginando né pastora gente ela não tinha uma figura feminina pra ficar falando essas coisas pra ela não porque ela a história diz que ela era ela não tinha um pai também pra falar essas coisas pra ela minha filha é vai fazer sobrancelha eu sei que eles não faziam isso eu tô dando um exemplo mas ou então tipo minha filha vai tomar um banho ou então minha filha é você tá com chulé a Andras falou minha filha você tá com chulé eles não tinham isso naquela época lógico mas eu tô falando porque pai fala isso meu pai fala Renata você tá gordinha eu quero morrer mas ele fala e eu sei que se ele fala é porque realmente eu estou então assim porque pai fala isso pros filhos né sim pai direciona mas ela não tinha ela não tinha mas eu não sei se Mordecai falava essas coisas pra ela mas será que ela observava isso das outras pessoas eu creio que a gente sabe pela história de Esther né que ela era já uma mulher temente a Deus era uma mulher que era que já vinha do povo de Deus e isso é algo que ao menos quando eu leio a história eu percebo que além dela ter com certeza na cultura do povo de Deus naquela época já se tinha essa questão de estar observando outras mulheres outras as mulheres a gente até tem na Bíblia falando né que as mulheres mais velhas ensinam as mais novas e as mais novas devem né tá tá se inspirando nas mulheres mais velhas então eu creio que além do cuidado como mulher que ela tinha ela tinha uma beleza diferente das outras mulheres que era a cultura de Deus estabelecida na vida dela a unção do Senhor não basta não basta só você estar arrumada segundo os padrões de beleza do mundo não eu creio que o que tinha sobre ela era algo um diferencial a mais uma unção uma graça que ela tinha herdado mesmo de Deus pra poder tá ali nesse diferencial porque eu creio que era um propósito na vida dela participar nesse tempo mas isso eu creio que nisso fez muito diferencial né e eu acredito sim que mesmo ela tando não tendo a figura da mãe próxima mas ela ela com certeza deveria também se espelhar né em outras pessoas que ela conhecia na época é pra que ela pudesse ter isso né e também claro com certeza contribuindo ali a beleza que se tem uma pessoa que tá diante de Deus que crê em Deus que tem né essa educação e a cultura do reino de Deus que era o que ela tinha na época amei amei pode eu acho tão de Deus isso que a pastora Tania falou porque eu eu fui uma uma menina hoje uma mulher sem a figura da mãe né e como é importante o papel da igreja no relacionamento entre as irmãs né porque muitas das vezes a igreja ela tem uma fama ruim do grupo de mulher as pessoas de fora ah o grupo de mulher mulheres da igreja mulheres não sei o que e eu fui a pessoa abençoada pelo grupo de mulheres da igreja eu fui abençoada pelos pastores da igreja e eu lembro que quando eu entrei na igreja a gente vem né a natureza do mundo você vem com uma roupa mais justa você vem com uma blusa um pouco mais transparente e eu lembro que na época tinha uma irmã que você via com a gente no louvor que era a Ana Paula Biriba lembra? Ana Paula Biriba um beijo com certeza ela deve estar assistindo a gente vou assistir depois e aí ela falava assim ela era líder do louvor na época e eu já servia no Ministério de Comunicação e ela vinha no ensaio do louvor pra aprender as músicas e ela sempre falava Andressa então você quer usar uma calça um pouco mais justa põe uma blusinha mais comprida você quer usar uma blusinha mais transparente põe uma segunda pele por baixo compra uma calça um pouquinho mais alta e naquela época ela foi a pessoa de Deus da minha vida pra me falar isso porque eu não tive mãe eu tinha a gente somos três irmãs uma morava em cada canto uma morava com a minha avó uma morava com a minha avó parte pai e uma parte da tia e a gente nunca foi o plano primeiro da família sabe? tipo assim as minhas tias cuidavam primeiro dos meus primos a minha avó cuidava primeiro da casa e depois ela cuidava dos netos então quando eu me converti foi eu creio nesse contexto que a igreja pra mim foi mordecai sabe? porque as pessoas falavam pra mim Andressa uau uau você que está escutando isso presta atenção não fica bravo quando uma irmã chega e fala com você da sua saia curta da sua roupa justa ou as vezes da transparência ou até mesmo ou as vezes Andressa nem é isso que as líderes chamam a atenção as vezes tem gente que não passa desodorante em 2020 é verdade é tão baratinho tem que se cuidar tem que se cuidar então eu creio assim na época foi a irmã que me abençoou das roupas hoje eu já sou uma mulher casada e eu lembro que a própria pastora Tânia que foi minha madrinha de casamento a irmã Silvana também eu sei que ela está assistindo irmã Silvana eu sei que você foi essa mulher de Deus na minha vida porque a gente vinha na reunião e ela sempre para tomar café ela falava assim eu ponho as coisas na mesa e ela falava assim Andressa peraí eu vou pôr uma toalha porque assim precisa ter uma toalha na mesa para a gente tomar café e hoje toda vez que eu vou arrumar a mesa para tomar café pode vir eu e meu marido ou qualquer outra pessoa ela tem 20 toalhas de mesa na casa dela eu falo não deixa eu pôr uma toalha porque a irmã Silvana sempre falou para mim que tem que ter uma mesa bonita para tomar café então é porque eu entendi o papel da igreja sobre a minha vida eu escolhi crer que eu não tinha uma sentença de orfandade que eu não tinha uma sentença de abandono que a minha vida não estava perdida eu escolhi crer no papel da igreja sobre a minha vida nas mulheres de Deus sobre a minha vida então eu acredito que nessa 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 realidade tão mundana onde os jovens estão tão pervertidos e perdidos escutar isso de uma menina de 29 anos que nem eu a importância do papel da igreja porque eu acredito que Esther não tinha pai não tinha mãe ela tinha o Mordecai mas ela também tinha a igreja ela também tinha as pessoas do seu convívio que ia falar para ela assim minha filha que conheciam Deus e se reuniam e deviam dar algo ela devia observar e eles deviam falar algo para ela então minhas irmãs você que está entrando na igreja agora seja aqui na Petro qualquer outro lugar se alguém chegar para você em amor e falar para você olha irmã faz assim aceita né olha a prosperidade na vida da Andressa eu não estou falando de dinheiro estou falando dela do casamento das coisas que ela já conquistou até aqui porque um dia ela foi humilde e ouviu né o conselho de alguém tá bom uma outra coisa vamos adiantar uma outra coisa que ó eu já ia falar sobre isso ouviu o conselho de alguém Esther soube ouvir né com certeza ela deve ter se desesperado eu não sei quem foi que disse aqui acho que foi você Andressa quando ela descobriu que o rei estava procurando mulheres para ir para dentro do palácio serem treinadas e passarem por um processo de beleza durante 12 meses com certeza ela deve ter ficado com medo né mas com certeza Mordecai com sabedoria deve ter instruído para ela deve ter falado precisamos obedecer hierarquia vai Deus está com você saber ouvir né uma outra coisa que aconteceu com ela pastora Tânia ela não estava sozinha eu não sei se a Bíblia fala o número de mulheres eu não lembro mas eu sei que foram muitas eu já li um livro que falava a quantidade de mulheres mas eu não lembro exatamente só que não era só Radassa né que antes era Radassa tinham outras mulheres elas passaram por um processo com certeza né como tinha gente que não queria estar ali tinha gente que queria estar ali porque afinal de contas ia ser a rainha ia ficar no palácio ia andar com as melhores roupas muitas joias muito ouro né ia ser servida pelas pessoas houve o que? competitividade que é uma palavra muito atual né que a gente usa muito hoje em dia para mercado de trabalho e até infelizmente no meio da congregação dos nossos familiares você acha que ela soube lidar com isso nesse tempo pastora Tânia? eu creio que sim eu creio que sim porque no caso ela estava ali por um propósito maior do que todas as outras né como a profeta Renata mesmo disse ali existiam muitas mulheres que estavam ali por várias coisas né porque queriam ser a rainha é uma questão de status ela estava por um propósito maior que era cuidar de todo o povo dela de toda a nação então o que fez o diferencial dela ali é o que? ela está focada naquilo que ela foi fazer que era muito maior do que simplesmente o ego né que nem como você falou né o ego não é uma coisa ruim a gente precisa mesmo se amar cuidar da gente e tal porém quando o ego está demais você acaba sendo um pouco egoísta em algumas partes mas ela não ela eu creio que ela encontrou ali sim a competitividade mas ela ela soube em todos os momentos o propósito onde ela estava e ela se manteve firme naquele propósito dela e outra ela não precisou usar de vamos dizer assim de coisas de artifícios né que hoje em dia se tratando da nossa da nossa da nossa vida atual muitas vezes a gente pula processos né que é pular processos ou se dissimula manipula as coisas né e ela entra naquele no pecado de feitiçado que nós falamos no culto das queen né das mulheres no culto das mulheres no culto queen que é o que quando você quando eu vou querer te ajudar te dou um conselho mas eu manipulo você para benefício meu não benefício seu para meu benefício isso é pecado de feitiçaria está lá em apocalipse quem pratica isso não vai entrar no céu sim e a gente precisa tomar muito cuidado e eu vejo que ela pela história ela cumpriu todos os processos que precisava né ela passou por todos teve vários processos de banhos e coisas que tem um simbolismo tem um simbolismo e ela não rompeu e ela não rompeu nenhum desses processos ela se submeteu a esses processos e ela tinha né uma orientação e com certeza ali a gente sabendo quem é o nosso Deus hoje a gente sabia tendo fé ela já aquele lugar era dela porém ela precisava passar por aquilo então eu acredito sim que ela ela soube lidar com a questão da competitividade ela foi humilde ela teve sabedoria se submeteu a todos os processos e ela não né não somente viu aquilo que que ela tinha como ela viu um todo né a todos é isso que é muito importante irmãs mulheres né donas de casa filhos esposas eu sei que tem uma gama de mulheres né de várias faixas nos assistindo é muito importante a gente saber qual que é o nosso propósito porque quando a gente vive só uma vida só do ego só querendo a si próprio a gente muitas vezes vai querer pular processos porque vai ser é mais rápido a gente quer do jeito nosso pra beneficiar nós mas ela ali o diferencial dela era o que? ela tinha um propósito incomum eterno né que era a cuidar do povo dela naquela época e toda a perseguição que se instalava ali ela foi uma mulher de muita sabedoria ótimo cumpriu ali né o seu propósito sabendo lidar com a questão da competitividade não perdendo o foco sendo humilde e sabendo quem era ela e o propósito que ela tinha e com certeza ela ela não ficou nessa rixa que tem entre as mulheres que não conhecem a Deus né sabe por quê? porque senão ela não teria sido escolhida né porque nós sabemos que o rei Atarxerxes acho que Xerxes eu não sei falar põe aí o nome dele aí do rei nós sabemos que ele escolheu ela porque ela era bonita mas porque ela era ungida era uma beleza interior então assim nós falamos sobre competitividade a pastora Tânia falou sobre humildade também que tem tudo a ver né você porque assim irmãs nós existem momentos que nós vamos passar por competitividade isso é uma coisa natural da vida porém como disse a pastora Tânia é um processo né estamos numa competição aqui aquilo que for melhor para mim ou se Deus tiver aquilo para mim eu vou ser escolhida eu vou ser o vencedor como na hora que a gente estava que a gente era um espermatozoide e a gente ganhou a corrida por isso que todos nós somos vencedores você queria falar mais uma coisa? eu só queria complementar no caso da questão da humildade é a questão de que a humildade ela fala de um caráter né isso é muito importante então assim no nosso meio em todos os nossos meios nós vamos encontrar competitividade vai ter momentos da nossa vida que nós vamos sim precisar nos impor em quem nós somos vamos precisar sim olha por exemplo um trabalho se você é uma encarregada alguma coisa assim você vai ter sim que ocupar o seu lugar de encarregada e fazer aquilo que você tem que fazer porque o humilde não é aquele que não fala não exato não é isso humilde é aquele que usa de um processo correto para todas as coisas que você faz humildade fala disso né a gente confunde muita questão de humildade de ser aquela pessoa coitadinha que não fala só fala assim que abaixa a cabeça e não é isso deixa as pessoas fazerem o que querem consigo são feridas não humildade não tem nada a ver com isso humildade fala de um caráter de um coração bom de um coração correto diante de todas as coisas que você for fazer amei amei ô Andressa a gente vai falar sobre um outro ponto gente já está acabando hein mas eu quero perguntas dúvidas mandem aqui pessoal olha só uma outra coisa que aconteceu com a rainha Esther com a Queen Esther cara ela teve cara não mulher irmã irmã rainha ela teve que se posicionar a Tânia falou um pouco a pastora Tânia falou um pouco disso o que é se posicionar o que qual quando é que eu tenho que me posicionar em que momento isso acontece explica rapidinho que momento foi que ela teve que se posicionar e quando é que que isso tem que acontecer na vida das mulheres então eu creio que quando quando o primo dela diz pra ela eis que te digo né levantando cadê eu acho que quando o primo dela deu a visão pra ela falou pra ela minha querida hello vamos que eu tenho coisa pra você e eu creio que foi quando ela falou assim bom então sou eu mesmo porque também eu creio que entre muitas das coisas foi o que eu disse ela devia ter falado assim mas dentre tantos né será que sou eu então assim eu acho que quando ele fala assim vamos vamos que chegou a hora tá na hora de você ir acho que quando ela quando ela é um espírito se comunicou com o outro né o espírito santo entre em comum com eles dois ali eles conseguiram né se unir e caminhar pelo mesmo propósito e sobre isso que eu acho importantíssimo isso que você falou é uma questão de de posição eu hoje trabalho num ambiente que é 100% concorrido eu trabalho hoje no grupo bandeirantes de comunicação amo meus serviços faço parte comercial da tv todos os comerciais vinhetas enfim e ali você vê uma competitividade dos apresentadores sabe as pessoas que precisam estar no ar as pessoas que precisam estar no público ali então é muito é uma linha muito tênue entre você se posicionar e você se vulgarizar olha aí presta atenção se posicionar e se vulgarizar se tornar vulgar porque assim eu admiro muitos profissionais ao qual eu trabalho junto na band porque eles me ensinaram isso eles me ensinaram a ser essa pessoa porque muitas das vezes você vai carregar um crachá a gente tem uma identificação é um crachá que a gente libera a porta para entrar e aquele crachá tem um peso gigantesco e muitas das vezes a pessoa vai para a pessoa assim ai pode entrar claro você chega num lugar para almoçar você está de crachá e a pessoa fala assim claro pode entrar e você tem que entender a posição que você é em Deus porque eu creio na palavra que diz assim todas as coisas foram dadas nas regiões celestiais e tudo aquilo que a gente não acessa porque Deus enxerga em nós um caráter ainda fraco de receber porque eu creio que se eu antes tivesse oportunidade de trabalhar nesse grupo gigantesco que eu trabalho hoje com o coração corrompido que eu tinha antes eu tinha me me corrompido me corrompido exatamente a palavra certa que eu queria usar então é essa questão de posição que eu enxergo nos dias de hoje porque hoje em dia a mulher ela quer tanto poder tanto espaço tanta autonomia na época queimaram tanto sutiã porque queriam os mesmos direitos só que assim a gente também tem o nosso espaço mas a gente tem o nosso espaço e não precisa ser vulgar não precisa se vulgarizar não precisa falar assim ah eu vou eu vou sair com fulano pra ver se eu ganho um cargo porque lá muitas das vezes as pessoas tem uma imagem estranha da TV mas lá eu aprendi isso porque as mulheres que hoje são apresentadoras jornalistas e repórteres cara são mulheres com princípios são mulheres que creem no cargo que elas ocupam não porque ganharam por se posicionaram como como instrumentos pra passar a verdade pra passar um conteúdo ou uma informação conhecimento então eu creio nisso eu creio que hoje em dia nesse mundo tão competitivo nesse mundo tão você tem que assumir a sua posição de quem você é em Cristo você tem uma identidade em Cristo Cristo já falou quem você é sim quando quando a quando o Mordecai mandou o recado pra Esther né e falou pra ela olha tem um tem um pessoal que tá querendo matar os judeus você tem que tomar uma posição quem sabe foi pra esse momento que você chegou até aí pra você salvar o povo judeu naquele momento eu creio que ela se posicionou é verdade eu sirvo um Deus vivo então manda todo mundo ficar de jejum três dias que eu vou até a presença do rei e vou falar com ele e quando ela se posicionou como como a Andressa aceitou aqui uma pessoa que já foi abençoada com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais por Cristo Jesus quando ela se posicionou daquela maneira ela viu algo acontecer porque a bíblia diz eu já citei aqui no começo da nossa live que o rei não era qualquer pessoa que entrava na presença dele mesmo que ela fosse a rainha casada com ele não era ele levou mesmo assim ela foi ungida pelo Senhor e ele levantou o centro de justiça e ouviu ela eu só vou contar rapidinho uma história de tantas lives que eu tenho escutado nesses dias de quarentena porque irmãs olha eu nunca tive tanta sede de estudar como eu tenho tido nos últimos dias porque assim através da internet a gente tem muita informação se você ler livros você tem muita informação e a internet também né então as vezes você tem que até se acalmar é na presença de Jesus quando você está orando chorando escutando uma música e tal ou quando você está lá com seus filhos ou com seu marido mas assim eu estou amando tudo que de bom eu tenho aprendido e eu escutei uma mulher que eu vou falar bem rápido o testemunho dela ela era uma mulher crente em Jesus uma pessoa uma engenheira muito assim bem conceituada e o que aconteceu um dia tentaram passar a perna nela e chamar ela tinha um dinheiro muito alto na conta dela isso é uma história verídica tá gente e tentaram passar a perna nela e a gerente do banco foi lá e fez ela comprar várias coisas do banco que não tinha necessidade para se comprar quando ela chegou em casa ela viu que ela tinha feito algo muito errado e ela ficou pensando meu que injusto isso eu sou uma pessoa que tenho que sou estudada eu vi que eles me passaram a perna e eu vou lá e vou refazer isso mas imagina quantas pessoas não tem informação disso eu vou começar a ensinar as pessoas a mexer na vida financeira a saber aplicar a saber eu vou começar a ensinar e aí ela pegou entrou em contato com uma pessoa essa pessoa ela falou assim ah eu quero eu até dei risada porque ela falou assim ah fulano de tal eu queria eu queria fazer um blog para informar as pessoas sobre a vida financeira dele blog ninguém lê blog as pessoas assistem um canal no youtube que nem você está assistindo as pessoas têm uma conta dela conta ela era tão assim no mundo dela que ela não sabia ela falou assim conta no youtube daí as pessoas têm conta no youtube você tem que gravar um vídeo e ela começou a gravar um vídeo nos três primeiros vídeos que ela falou que ela gravou ensinando sobre vida financeira passos simples ela não citou que ela era uma pessoa crente em jesus e que tudo que ela estava ensinando eram princípios bíblicos mas o canal dela teve 40 milhões de inscritos e ela começou a se sentir incomodada pelo espírito santo dizendo que ela tinha que contar para essas pessoas que tudo isso ela tinha aprendido na bíblia que deus tinha ensinado para ela ela era uma mulher e deus tinha ensinado para ela e ela falou assim que quando aquilo começou a incomodar ela ela um dia se posicionou e começou a falar no instagram que ela era crente falar de versículos da bíblia ela tomou uma posição e começou a falar nos vídeos que ensinavam sobre finanças a se organizar a ser investidor a ser empreendedor ela quando ela começou a fazer isso ela tomou muita pedrada ela disse que as pessoas ah tá vendo você é crente tá ensinando o povo a dar dinheiro para os pastores para as igrejas ah e ela disse que ela perdeu muitos seguidores só que ela foi fiel ao que deus estava mandando ela fazer aquilo que tinha feito dela a pessoa que ela estava sendo naquele momento o lugar que ela tinha chegado e deus reverteu a situação ela mudou o número de seguidores mas pessoas que começaram a dizer para ela que não só tinham crescido financeiramente organizado a vida saído de dívidas mas que também estavam tinham deixado de se matar porque estavam desesperadas com medo de ficar endividado e perder a família e perder as coisas porque deus começou a usar a vida ou seja ela se posicionou isso é muito importante nós precisamos nos posicionar como a Andressa falou no seu local de trabalho dentro da sua casa entre os seus filhos Deus está me incomodando de falar uma coisa para você que está do outro lado que tem filho adolescente tá os seus filhos adolescentes são muito influenciados pela escola por coisas que eles olham aqui na internet que na maioria das vezes não são coisas bíblicas por isso invista na vida dos seus filhos na adolescentes ou crianças a virem para a igreja a se reunirem com a sua turma porque toda a igreja tem uma turma para adolescente para jovem para criança se posicione com ele não deixe ele falar alto com você ele precisa te respeitar não deixe ele falar aqui eu vou escutar a música do mundo sim não você não vai aqui eu vou ouvir pornografia não você não vai se posicione como uma mãe mulher de Deus porque um dia ele vai ouvir coisas terríveis lá fora como um dos filhos como um filho pródigo né e sabe o que ele vai fazer ele vai falar assim eu vou me voltar para minha mãe porque o Deus que a minha mãe serve ele é poderoso e ele é fiel porque a minha mãe nunca deixou de servir a esse Deus então se posicione honre como Esther fez eu queria só dar um breve testemunho também porque assim quando eu entrei eu estava trabalhando em um outro veículo de comunicação também que me foi muito abençoado e eu irmãs eu não estava procurando emprego para entrar na Band até eu lembro que eu comentei com a Rafinha Renata você não vai saber eu vou te acabar de casar você lembra lá na outra casa não lá na minha outra casa a gente estava numa célula que teve lá em casa você chegou mais cedo e contou eu falei Renata você não vai acreditar me chamaram para trabalhar na Band não sei o que eu faço o que eu falei vai na hora nossa que legal vai Deus te dando uma oportunidade e momento e eu lembro que na entrevista eu falei para o meu chefe ele me entrevistou tudo perguntou para mim e eu falei para ele assim eu falei olha eu não sei se você vai me contratar mas eu queria dizer algo para você todas as coisas da minha vida eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus então eu serei uma pessoa assim aqui dentro eu serei todas as vezes que eu entrar aqui eu farei o melhor serviço como se eu estivesse fazendo para o Deus que eu sirvo porque eu estou falando isso porque em momento nenhum lembro que você falou isso eu reivindiquei a minha fé sabe eu falei ah não vou entrar mas eu não posso dizer que eu sou crente porque senão vão tirar sarro da minha cara hoje irmãs eu tenho um apelido muito carinhoso no setor onde eu trabalho eles me chamam de irmãzinha então eu não tenho vergonha nenhuma de falar porque eu sei que Deus me honrou ali sabe então assim é nesses lugares se você é uma mulher de sucesso se você da última vez que eu fui lá no outro computador ver o Analytics a gente tinha 60 pessoas assistindo a gente caramba deus 60 rainhas então assim eu creio que tem muitas mulheres assistindo a gente então não se corrompa sabe se posicione porque um dia eu me posicionei eu falei assim eu sou cristã muitas das vezes quando eu escutava um ambiente uma pessoa falar uma palavra eu falava oi não escutei sabe desse jeito meu mesmo nunca fui nunca ofendi nunca fui mal educado porque o povo tem uma imagem errada do cristão sabe então eu sou cristã no ambiente onde eu trabalho e é gratificante pra mim e hoje eu colho bênçãos disso isso que a Andressa está falando é muito importante sabe porque olha só o apóstolo Paulo ele fala né que a gente tem que se fazer de bobo pra ganhar os bobos né muitas vezes quando você é que nem por exemplo o que aconteceu com a Esther ela passou por um processo e teve um momento que ela foi lá e uou eu sirvo a esse Deus esse povo serve a esse Deus e eu preciso que você salve os meus irmãos né ela se posicionou então assim existem momentos que você no momento da Andressa do testemunho dela foi o que? quando ela entrou ela falou se você me contratar eu sou uma serva de Deus tudo que eu fizer eu vou fazer com amor e você pode confiar e talvez a gente não sabe foi essa fala dela que fez ele falar essa não vai me passar pra trás ou essa não vai agir uma fé comigo não sei o que ele pensou né porque ela serve a Deus enfim isso é algo muito interessante pra gente finalizar aqui ela se posicionou ela foi uma mulher que soube gerenciar aquele momento de crise né ela estava passando por uma eu já vou a gente já vai responder as perguntas tem várias perguntas aí depois você passa pra gente Andressa mas quando ela era criança né ela passou por esse momento de crise mas tadinha talvez ela nem soubesse o que ela estava perdendo né por exemplo de ser uma filha órfã de não ter pai e mãe mas na sua vida adulta nesse exato momento ali ela soube ela soube gerenciar esse momento de crise não é verdade com confiança e se arriscando com fé o que você tem para falar para as mulheres que estão nos assistindo né como que foi esse momento pode falar rapidamente o que a Esther fez por que ela se arriscou com fé e por que ela gerenciou essa crise com sabedoria o que aconteceu o que aconteceu com a Esther e também como que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia da nossa vida então no caso a Esther né ela estava como eu já até falei antes ela tinha um propósito ali naquele momento eles estavam sendo perseguidos pelo Aman né então estava em jogo ali a vida do povo dela da cultura dela então assim era um momento irmãs né de caos né e aí puxando para o nosso dia a dia para a nossa vida de hoje a gente tem as questões aí o coronavírus que está acontecendo mas também isso não é só o caos que a gente vive uma mulher vive na nossa vida né na verdade eu acho que o coronavírus é o mais simples de todos né a gente sabe que a gente entra muitas vezes em caos em momentos difíceis do nosso casamento criando os nossos filhos como mulher né como pessoa mesmo a gente a gente passa por essas tem uma pergunta sobre isso depois a gente vai talvez ela responda mas a gente também vai ser específico amém por momentos de crise né e naquele momento a Estéria ela estava ali posicionada e sabia quem era ela isso que é o mais importante ela tinha um propósito mas ela estava focada em quem era ela podia se dizer ah ela é a coitadinha que não tinha pai não tinha mãe podia passar esse pensamento na cabeça dela ou até mesmo as outras né a competitividade da mulherada porque irmãs de pai eu tenho pai mãe você não tem mulher é fogo imagine a cultura daquelas outras moças que estavam vamos viajar um pouquinho irmãs vamos puxar um pouquinho as mulheres as moças né todas lá por exemplo com certeza devia ter pessoas de alta classe lá naquele meio né na cultura da época delas ela era uma mulher simples humilde né eu creio que pelas condições que ela talvez ela fosse teta de uma sociedade mais vamos dizer assim falando financeira mais baixa e lá ela encontrou muitas mulheres que tinham vários tipos de posições né então por exemplo ela poderia olhar a situação da vida das outras pessoas e pensar ai eu nunca vou conseguir jamais né se sentir aquela coitadinha incapaz mas não ela tinha um propósito e ela sabia quem ela era e ela sabia porque ela estava lá então isso isso é muito importante né nossa ela teve vamos falar nos dias de hoje ela teve inteligência emocional inteligência emocional inteligência emocional bem lembrado porque ela e outra irmã ela seguiu todos os princípios todos os princípios nós estamos aqui numa live né somos cristãs somos do povo de Deus assim como Esther é na época dela e então e ela seguiu princípios ela colocou toda uma nação pra orar junto com ela fez jejum se preparou pra aquele momento né além de se preparar fisicamente passando os processos mas espiritualmente ela se preparou pra aquilo ela estava focada no propósito que ela tinha mas ela seguiu todo um protocolo ali especificamente tudo mas com certeza ela tinha na ponta né na memória todos os princípios a lei tudo direitinho porque que ela pediu né hora em jejum em três dias porque eu vou eu vou lá ela se arriscou com fé eu vou lá mas eu sei que talvez ele não me receba mas eu vou e ela creu e ela creu ela seguiu adiante porque irmãos irmãs né pra gente se colocar adiante de um rei de uma nação toda tem mulher tem mulher que tem medo de falar com o marido então aí que tá né aí eu quero voltar agora né pra nossa vida de hoje a gente precisa irmãs sabe se posicionar naquilo que nós somos eu no caso sou pra quem me conhece congrega aqui comigo eu sou a Tânia sou pastora no ministério de casais então não é fácil né no casamento né assim não é fácil no sentido conciliar tudo que precisa precisa ter e eu tive que aprender muito sobre isso quando eu cheguei na igreja eu não vim de uma cultura já cristã eu vim do mundo e quando eu me converti Deus me ensinou muito isso e eu consegui vencer os problemas que eu tinha e ainda enfrento porque todas nós passamos por dificuldades cada dia tem uma coisa né agora nesse momento estou gestando vou ter outro bebezinho a gente não sabe ainda se é menino ou menina mas eu vou passar por um outro desafio vai vir muitas coisas ainda pra minha vida mas nos momentos meus de crise tanto nos meus momentos como mulher né falando da Tânia da identidade da Tânia falando da Tânia esposa falando da Tânia mãe em todos os momentos de crise o que me salvou e o que me sempre colocou no caminho correto foi o que saber quem eu era crer na identidade que eu tenho de filha de Deus e do propósito que eu tenho com a minha família com a sociedade com o trabalho em todos os lugares e eu creio que seja isso também que mantém maravilhoso que fez ela gerenciar esse momento de crise que não teve quarentena foram três dias né ó foi lá aconteceu isso temos três dias eu vou na presença do rei né e ela se arriscou com fé né ela se arriscou com fé ela foi lá ela deu um passo se tiver a gente até falei antes aqui com as meninas que existe um ditado no mundo lá fora que fala assim o não a gente já tem vamos atrás do sim para o crente isso não existe nós já temos o sim amém pela fé nós já temos o sim eu vou atrás dele do sim amém irmãs eu já tenho o sim eu vou atrás dele tá se arriscar com fé crendo que eu vou lá é um risco mas eu tenho que crer eu as pessoas não estão vendo mas eu já estou vendo a minha mente já está vendo que eu estou conquistando já trouxe a existência né aquilo que os meus olhos não estão vendo agora eu já trouxe a existência na minha mente ela já visualizou né todo mundo fala né algumas pessoas dizem que aquilo que você já visualizou na sua mente já aconteceu no sonho de Deus no sonho de Deus mesmo na visão na ideia de Deus então se aquilo que você visualizou na sua mente é aquilo que você já viu na sua mente você tem dúvidas não tenha né porque Deus já ele já é viu já escreveu aquilo lá porque vocês já pararam vocês já tiveram essa experiência de tipo ai eu fiquei tentando me imaginar mas eu não consegui me imaginar alguém já passou por isso né se você conseguiu se imaginar naquilo é isso e muito mais porque a Bíblia fala que aquilo que o olho não viu o ouvido não viu e nem chegou ao coração humano é o que Deus tem preparado pra nós pra gente terminar nossa maravilhosas as 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 nossas é instrutoras do vestibular do vestibular de como ser uma verdadeira rainha queen a pastora tânia que cuida juntamente com seu esposo o pastor lúcio dos do do ministério de casais da congregação eles estão fazendo agora um curso de casais no próximo não perca participe se inscreva e a andressa junto com marcos vinícius que cuida o marcos vinícius cuida da parte de ensino da igreja de andressa por enquanto ainda da comunicação e ela discipula algumas mulheres também você discipula vocês discipulam casais né casais e a gente vai ter até essa quarentena passar em nome de Jesus a gente vai orar no final aqui pra passar rápido logo né é nós vamos ter outras pessoas aqui também pra gente ir no nosso bate-papo queen tá vamos responder aqui rapidinho a primeira pergunta isso vai lá ó a primeira pergunta é a da Zelle um beijo Zelle saudade de você também ela pergunta assim vocês tiveram mentoras quer falar sim eu tive na verdade irmãs o que aconteceu comigo eu me quando eu cheguei aqui na nossa congregação ainda vamos dizer discipulado como agora tem né que tá acontecendo não tinha na época mas eu tive sim mentora a Renata era uma pessoa que eu sempre conversei me espelhava muito teve uma pessoa muito especial na minha vida que foi a Elayne a Elayne do Elvis amo muito era uma família que acompanhou muito Lúcio com a Tânia sim no nosso início aqui na Petra a gente sabe que pra um pastor né como era a Renata e o Cristiano só naquela época era difícil pra ele estar tão junto então a gente se aproximou muito do Elvis com a Elayne e a Elayne era uma pastora uma amiga ela foi uma amiga ela foi uma conselheira ela me ouvia e muitas das vezes puxava minha orelha me ensinava e até hoje irmãs eu me sinto mentorada eu tenho pessoas volta e meia a Renata às vezes fala alguma coisa às vezes nem é tipo pra mim mas eu eu sei quem onde o que eu preciso melhorar o que eu preciso mudar nem eu sei né não é isso que a gente precisa ter na nossa essência porque às vezes não precisa uma pessoa chegar pra você e falar assim ó eu vou te contar o que que tá ou então tipo assim eu vou te contar o que que tá acontecendo pra você falar pra mim o que que eu devo fazer exato mas assim sabe toma as mulheres aqui da nossa congregação pessoas também que fazem parte muitas pessoas agregaram na minha vida a Norma uma pessoa a pastora Norma uma pessoa que eu admiro muito uma pessoa que eu falo sempre pra ela quando eu crescer eu quero ser igual a senhora porque é uma mulher ousada uma mulher cheia de fé minha mãe né minha mãe Dona Terezinha que ela nossa ela tem uma graça de Deus muito grande então eu me espelho todas as mulheres eu faço como a Bíblia diz né todas as mulheres que eu vejo mais velhas a irmã uma senhorinha que vem aqui na igreja também é uma mulher que eu aprendo muito a mãe da Simone da Vânia então assim eu tive e de outros filhos também né que são as mulheres que estão mais próximas da gente então eu tive sim a Elaine a Renata que é uma pessoa que eu sempre né busco me orientar busco sempre quando tem alguma coisa conto pra ela converso com ela não é muito que a gente sabe que a nossa vida é bonita mas eu quero que vocês entendam que não é a quantidade mas é a qualidade é o coração que a gente tem diante disso pra que a gente aprenda porque as vezes eu posso passar anos com uma pessoa contando pra ela tudo que está acontecendo mas quando ela vai fala assim Tânia vai lá e ora eu não vou e não oro então não adianta porque pra você ser mentorado por alguém você precisa obedecer essa pessoa se você obedece e crê na pessoa que ela é em Deus e segue a orientação que ela te diz você pode ser orientada uma única vez e isso vai valer no caso a Tânia falou de pessoas que estão próximas isso que ela falou isso se chama inteligência você aprender com os acertos dos outros aquilo que você acha bacana aquilo que você admira e também com os erros as vezes vocês vão ver coisas que eu faço ou a Andressa ou a pastora Tânia e você vai falar aquilo eu jamais vou fazer aprenda aprenda isso também é mentorear e também por exemplo as mulheres da Bíblia que você lê você vai tirar uma lição daquilo ou livros escritores ou pessoas que você conhece pela internet que tem uma história de vida enfim como eu citei o exemplo dessa moça que um belo dia começou a falar sobre vida financeira se posicionou eu tomei uma lição daquela história que eu escutei e não só de mulheres existem homens também que você pode ter como seu mentor talvez a pessoa nem vai saber aquela pessoa nem vai saber né que você que tem alguém olhando pra você e que você tá olhando pra ele que você tá seguindo algumas coisas que ele faz ou algumas atitudes de como ele lida com a família ou com a vida dele no trabalho enfim que é um mentor também né saibam que nós mulheres que somos mães somos mentoras dos nossos filhos as primeiras pessoas que eles olham são somos nós então assim preste bem atenção no seu comportamento né dentro de casa tudo às vezes a gente é sai do prumo aí você opa volta rapidinho que nesses dias que eu coloquei o Judá falando mamãe você não vai casar comigo ele perguntou pra mim gente vocês não sabem o que aquilo fez dentro de mim porque assim eu até falei pro pessoal eu chorei mas aquilo mostrou pra mim que ele está prestando atenção em tudo ele falou assim você vai casar com papai né você vai me deixar sozinho ou seja ele o que que eu entendi que na cabecinha dele um casamento é tipo assim um sempre está junto do outro um sempre está perto do outro e ele não queria que eu ficasse longe dele ele queria que como eu estava sempre porque antes de eu gravar aquilo ele falou assim pra mim antes assim mamãe eu amo tanto você por isso que eu peguei correndo o celular porque eu ia gravar né porque um dia ele vai crescer no casamento dele eu vou botar esse vídeo aí eu peguei e comecei a filmar dele ele falou assim mamãe eu amo tanto você é filho ele é você vai casar comigo aí eu vou casar com você ele é mamãe eu falei mas a mamãe já tem um marido você já tem um marido é filho é o papai o cristiano você vai casar com ele você não vai casar comigo gente ele está ele tem três anos domingo agora ele vai fazer quatro mas ele está observando tudo as crianças estão observando tudo os nossos filhos são mentorados por nós mesmo que você às vezes não faça de propósito eles estão olhando o que você faz os homens e as mulheres os pais e as mães né eu só queria complementar uma coisa que eu sempre falo né pra todas as pessoas que eu converso enfim os nossos filhos são os nossos reflexos né você quer conhecer um casal olha os filhos né de todas as formas eu vejo muito pelo meu filho o João né o João Hamilton ele nossa eu vejo muito assim a característica do Lúcio porque ele é muito parecido com o Lúcio mas tem a minha também então todos os nossos hábitos todas as coisas que a gente faz todas as até não precisa nem ser palavras mas ser comportamentos os nossos filhos eles absorvem tudo de nós eles pegam tudo nosso então eles aprendem muito com tudo que a gente faz né então a Hilaria está perguntando aqui um mentor ou mentora precisa ser alguém da igreja não né olha precisa ser não digo assim da nossa igreja aqui somente né mas por exemplo se você está aqui neste lugar você se sente bem aqui ou na sua igreja né qualquer lugar você se sente bem você tem crescido espiritualmente tal você vai observar as pessoas que estão próximas de você porque as vezes a gente pega uma pessoa lá da internet tão distante lá dos Estados Unidos eu não estou no dia a dia para ver como que ela é talvez diante das câmeras porque eu sempre falei diante das câmeras você não vai parecer feio e ficar botando coisa errada e coisa ruim as pessoas querem ver coisa boa né só a Globo e os demais jornalismos jornalistas né alguns por aí né a Band que colocam informações de desgraça pro povo ficar assim né mas poxa a gente não vai fazer isso a gente propaga as boas novas né e aí você tem que ficar no lugar onde as pessoas estão próximas e você está vendo o dia a dia delas então assim pode ser de outras igrejas sim mas é importante que você olhe para as pessoas que estão mais próximas de você como nós dissemos aqui como a Tânia falou você os filhos eles olham para o pai para a mãe como mentor e tem uma última pergunta aqui da Marina que é o seguinte como sabemos o nosso propósito como trabalhamos a baixa autoestima e a insegurança olha eu vou falar um pouquinho mas depois eu vou deixar a Andressa também falar um pouquinho pronto como sabemos o nosso propósito bom o nosso propósito você descobre quando você tem um encontro com Deus talvez ele não vai falar tudo tão claro para você ou até ele fale mas você não vai entender tem coisas por exemplo que eu entendo agora que Deus já estava me falando lá mas eu estou entendendo agora né dos meus propósitos mas assim tudo aquilo que está ligado a Deus a Bíblia fala que todos nós fazemos parte do ministério da reconciliação qual é o ministério da reconciliação? nós vamos ligar religar o homem a Cristo a Deus né aliás nós vamos religar o homem a Deus através de quem? através de Cristo só que o ministério da reconciliação não é só para os evangelistas o ministério da reconciliação está em todos os lugares você pode ser um político com o ministério da reconciliação você pode ser um pastor pessoas envolvidas com o chamado ministerial né espirituais você pode ser um youtuber com o ministério da reconciliação você pode ser um faxineiro com o ministério da reconciliação um professor um médico então assim o ministério da reconciliação está sobre a vida de todo filho de Deus porque assim como um dia nós entendemos que Jesus Cristo nos religou ao nosso pai nós queremos anunciar isso para as outras pessoas nós queremos que os nossos irmãos saibam que eles também podem ser reconciliados aí agora eu vou passar para a Andressa para ela falar a segunda parte da pergunta que é sobre a autoestima é autoestima e insegurança isso como trabalhar a baixa autoestima e a insegurança normalmente está muito ligado a baixa autoestima e a insegurança elas são sentimentos que já estão dentro da gente assim como o medo assim como a raiva a ira então são sentimentos que por um ato por uma palavra são despertados na gente então provavelmente se você é insegura é se você é insegura é porque muitas das vezes você ouviu assim não é para você você não vai conseguir deixa isso para lá mas você vai fazer isso né você nem é estudada e se você é insegura se você tem a baixa autoestima é porque você não é feliz com aquilo que você enxerga no espelho eu acho que muitas das são dois sentimentos que é muito ligado ao exterior você eu creio num Deus perfeito eu creio que Deus fez a gente com todos os sentimentos bons e que por causa da nossa natureza corrompida nós temos esses sentimentos que na verdade nos paralisam porque muitas das vezes a Marina que está falando é a Nina muitas das vezes Nina vou falar para você porque eu te conheço muitas das vezes Deus está falando para você assim você pode ser uma pessoa que vai trabalhar com o público e você não gosta da imagem que você vê e muitas das vezes é o mundo tentando te paralisar é o mundo dizendo para você assim não vai não porque isso é o seu potencial eu acredito que aquilo que te embarreira aquilo que te para é aquilo que está ligado ao seu maior potencial então como lidar com isso sabe a sua baixa autoestima tire da sua mente é um tema que muitas das vezes as igrejas não gostam de usar mas eu acredito nisso tire da sua cabeça as suas crenças limitantes escreva um papel sabe quando minha mãe disse que eu não ia quando meu marido disse que não era para mim quando eu pensei que eu não era capaz escreva o contrário escreva aquilo que Deus falou para você que você ia conseguir que você isso que eu ia falar o importante é você é você é você agir diante daquilo que Deus falou para você que você é para ele porque assim nós quando assim todo mundo é assim todo mundo assim nós estamos fazemos coisas preocupadas com o que as pessoas vão pensar né e realmente a vida a nossa vida ela não é a gente tem que pensar nisso né porque a bíblia fala assim que arda aquele por quem vem o escândalo se eu faço alguma coisa que vai escandalizar você é eu vou eu vou sofrer uma consequência disso o julgo está sobre você é ponto só que é o seguinte eu não posso também viver a minha vida pensando querendo agradar vocês e desagradando a Deus sim você está entendendo sim por exemplo muitas vezes nós sabemos vamos terminar né mas aí tem assunto pra caramba a gente pode voltar daqui a amanhã a gente vai voltar mas nós sabemos que nós fomos chamados para apóstolos profetas pastores evangelistas e mestres muitas vezes os profetas os chamados profetas eles não vão ser bem vistos pelas pessoas porque a bíblia fala que o profeta ele veio também para confrontar né a gente está falando de uma pessoa aqui né que eu falei ela tem um chamado profético e ela é uma pessoa que as outras às vezes tipo assim a pessoa é difícil porque ela é profeta ela tem um chamado profético e muitas vezes não vou falar o nome aqui não adianta você insistir vai ficar na curiosidade assiste amanhã e assim ela não vai ser bem vista por isso só que o profeta ele tem que agradar que ele tem que agradar a Deus então assim você tem que agradar você tem que se preocupar em agradar a Deus a Deus talvez aquilo que você faça que nós fazemos a pessoa fala assim ah isso me escandalizou mas isso nem está escrito na bíblia que era para te escandalizar escandalizou porque você tinha uma crença limitante na sua cabeça problema é seu se está na bíblia nós vamos fazer mas se não problema é seu nós temos que obedecer ao que Deus quer que a gente faça e andar e pensar e agir segundo ao que Deus pensa sobre nós isso acontece muito dentro da nossa casa por exemplo as vezes você fala assim ah eu não muitas vezes eu falei isso para o cristiano o meu marido esquece que ele é o apóstolo muitas vezes eu falei para ele assim olha qualquer pessoa pode falar isso para mim mas você não vocês estão entendendo o que eu estou falando porque assim ele é uma pessoa que eu amo né ele está comigo todos os dias eu escolhi ele para ser o meu marido para a vida inteira o pai dos meus filhos você está entendendo eu vou ficar velhinha com ele então assim eu não quero ouvir qualquer coisa dele em relação a mim vocês estão entendendo estão entendendo então assim aí aí muitas vezes Deus permite essas coisas acontecerem por quê porque ele quer que o Renata Renata Volte-se para mim lembre-se que eu te amo lembre-se do que eu falei para você lembre-se de como eu vejo você e aí o que eu faço eu te perdoo meu digníssimo marido eu te aceito desse jeito você falando isso ou não falando fazendo ou não fazendo porque o meu amado ele já falou isso e isso em relação a mim tá bom e aí a sua autoestima ó vai para o beleléu e aí o seu autoestima e a insegurança vai para o beleléu sabe por quê? porque a sua segurança está em Cristo só complementar a questão é no seguinte né acho que a questão de insegurança a insegurança que ela falou e autoestima isso tá muito comparado também irmãs com a questão da comparação né a gente se compara muito a gente acha que a gente tem que ser igual às outras pessoas isso eu posso dizer assim com maestria porque eu passei muito por isso é isso fala de cura da alma cura interior né isso tudo são processos que Deus vai vai fazer na nossa vida e assim é importante a gente entender que nós somos mulheres né somos seres únicos então nós temos particularidade que por exemplo eu olho a Renata como uma referência eu eu admiro coisas dela sim mas eu não posso querer ser como ela não posso a Andressa tem algo particular dela tem o jeito Andressa de ser a Renata tem o jeito Renata de ser e eu tenho o meu jeito Tânia de ser então quando isso vai muito da questão da aceitação de si própria né e eu aprendi muito com isso porque eu queria ser todo mundo mas eu não queria ser a Tânia e aprendendo da palavra de Deus e até a Marina também perguntou como saber o seu propósito né até a Renata respondeu muito bem e eu queria também complementar o nosso propósito existem vários né vamos dizer assim num propósito com o único que ser ministro da reconciliação nós temos também propósitos individuais que cada um de nós vamos executar né em áreas ministeriais em áreas da nossa profissão Deus vai falando com a gente e também tem algo específico pra nós como mulheres na Bíblia você lê na Bíblia né lê na palavra de Deus tem muitas coisas que falam sobre a maneira da mulher de ser salmo 31 leia lá é muito importante provérbios 14 fala da mulher sábia edifica sua casa então assim de um modo coletivo nós temos muitas coisas na Bíblia na palavra de Deus que fala sobre o nosso propósito como um cristão num todo como mulher como esposa como mãe né Renata e essa questão mesmo de autoestima e aceitação quando você entende quem você é na palavra de Deus e crê porque irmãs o mundo lá fora vai falar pra você que você tem que ser de várias maneiras que você tem que ser aquela bonitona perfeita sempre nos trinque daquele jeito e aí você olha muitas vezes pra sua realidade e é outra né ou às vezes você olha um casamento lá nossa que casamento perfeito no Facebook irmãs em nome de Jesus abra sua mente pra isso no Facebook numa foto ninguém vai colocar as dores e as tristezas que elas passam ninguém vai aparecer destabelado é elas vão postar todo mundo quer postar o que? uma foto bonita todo mundo sorriso mas a gente no dia a dia é difícil no dia a dia nós vamos enfrentar coisas né então é muito importante você descobrir buscar em Deus quem é você né a Marina a Nina que perguntou Nina ore a Deus e fale pra ele eu fiz muito isso irmãs porque eu sofri muito com isso eu pedi pra Deus fazer ele enxergar quem eu era quem é a Tânia né porque eu tenho um jeito particular de ser eu muitas vezes não gosto de algumas coisas de ser de certas maneiras mas eu queria ser porque todo mundo é aceito daquele jeito então eu crio na minha mente que pra existe um padrão mas no reino de Deus não é dessa forma então é muito importante a maneira como você se enxerga e quem vai deve mostrar pra nós quem nós somos é o nosso pai né a palavra mesmo diz que nós fomos feitos a imagem semelhança dele então quando você vê a Deus você se conhece você vê assim e crendo você vai aprendendo verdadeiramente quem é você e aí a partir daí você começa a se amar você começa a se perceber de uma maneira diferente então eu digo a você Nina e a todas as mulheres que estão nos assistindo busque isso em Deus né ore a Deus peça ao Espírito Santo pra que ele mostre quem é você as suas partes e eu aprendi irmãs a amar as coisas que eu às vezes o meu esposo mesmo o Lúcio fala ai você é muito dura a Andressa fala que eu sou confronto que eu confronto né e antes eu às vezes me sentia às vezes nem não amada por causa disso mas hoje eu entendi porque para um propósito específico que Deus me chamou eu preciso ser desse jeito então eu aprendi a gostar dessa maneira que lógico medir nas minhas palavras não sendo grossa não sendo sem educação com ninguém mas sendo precisa da forma que eu tenho que ser e eu aprendi a me amar dessa forma e aprendi a entender que cada pessoa tem uma maneira específica de ser tem um jeito uma graça e um dom que Deus deu pra ela isso não significa que eu não tenha eu tenho eu preciso aprender e eu preciso aceitar e reconhecer isso tem uma coisa deixa eu só falar rapidinho tem uma coisa que a Tânia eu falo que a Tânia é confrontadora irmãs porque ela é minha pastora ela me confrontou nas áreas mais sombrias e escuras da minha vida e foi ela e ela é confrontadora porque o confronto dela me curou e ela disse algo pra mim uma vez que um dos meus confrontos era falar vou falar porque eu já sou curada um dos meus problemas era falar mal dos outros e aí ela falou assim você sabe porque você está falando mal de fulano mal de ciclano porque você está enxergando ele com os seus olhos e você tem que enxergar eles com os olhos de Cristo você lembra o que aconteceu pra mim? e isso pra mim foi cara ah mas uma coisa tão simples eu nasci num berço evangélico sei o que é isso irmãos na prática não é então quando quando essa chave virou quando a ficha caiu e entendo o nome que você quiser isso faz toda a diferença porque senão nós vamos viver nesse mundo olhando o outro porque todo mundo vai ter defeito mas quando o pai olha pra pastora Tânia quando o pai olha pra pastora Renato quando o pai olha pra Andressa o que o pai vê entendeu? então se nós somos o templo do Espírito Santo se nós somos um só com ele é assim que eu tenho que ver amém irmãs glória a Deus por essa noite nós passamos vinte trinta e quatro minutos do tempo que a gente tem a live pra fazer mas eu tenho certeza que vocês tiraram nós tiramos grandes lições dessa história se você parar pra ver a crise que a Esther venceu as crises que ela venceu são crises nossas do dia a dia e ela se tornou uma rainha que fez a história então nesses tempos de crise a crise que a gente do coronavírus como a Tânia falou que não é fechinha perto das coisas que a gente vive do nosso dia de como mulher que a gente consiga vencer cada uma delas ou seja o centro é Jesus você conhecendo ele sabendo o que ele pensa sobre você o que ele quer de você nós vamos conseguir vencer amém? tem uma pergunta aqui maravilhosa da Marina mas vai ser o tema da nossa próxima live do nosso próximo Bate Papo Queen como saber qual o meu chamado eu sou uma evangelista uma profeta um mestre uma apóstola ou uma pastora vamos falar sobre isso na próxima live não perca a Andressa vai postar nas redes sociais da eu já ia falar do colégio criado do Ministério Petra e você vai ficar atento e nos acompanhar compartilhe todas as é isso que eu ia falar aproveitando o merchan e aproveitando as deixas compartilhar pode se inscrever curta todas as coisas do Ministério da sua igreja compartilhe se inscreva no canal do Youtube sempre põe um joinha lá porque essas coisas vão fazer com que cada vez mais seja entregue aquela mensagem aquela live para as pessoas que estão acessando as redes sociais e nós vamos orar agora eu quero orar por você eu quero que você feche os seus olhos que você nesse momento receba do Senhor o que Ele tem para você que aquilo que nós conversamos aqui nessa noite que foi de mais importante em você seja transformador e curador nesse momento Senhor Jesus nós estamos aqui reunidas em teu nome o Senhor está neste lugar porque cada uma de nós sabemos de onde viemos quantas coisas passamos e como o Senhor nos transformou e tem nos transformado dia após dia Senhor nós te louvamos ó Deus porque nesse tempo nós estamos em casa com as nossas famílias e o Senhor tem ministrado tantas coisas para nós Senhor e também te agradecemos porque ainda que estejamos longe Deus não nos reunindo Senhor como família como igreja em um lugar ó Deus Senhor estamos ligadas no Espírito Pai e o Senhor tem nos feito enxergar a importância a falta que faz os nossos irmãos juntos a comunhão Deus os cultos as orações Pai nós te agradecemos porque até nesses momentos o Senhor nos ensina Senhor obrigado pela vida dessa mulher Esté Senhor realmente foi uma mulher ó Deus que fez a diferença a sua história fala a sua vida fala até hoje Senhor em nossas vidas nós podemos aprender ó Deus com tudo o que essa mulher passou Pai Senhor que verdadeiramente sejamos rainhas do nosso lar ó Deus Senhor a igreja esposa do noivo do Senhor dos senhores Jesus Cristo aquela que sabe lidar Deus que confia no que o Senhor diz pra cada uma de nós e age Senhor segundo a vontade do teu coração Pai Senhor eu quero declarar no nome de Jesus pras pessoas que estão doentes a cura como profeta do Senhor eu declaro cura eu libero cura Senhor pelo sangue derramado na cruz o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e eu declaro cura para os que estão doentes eu declaro cura Senhor para os que estão com coronavírus eu declaro Senhor Jesus que esse tempo Pai nós vamos aprender e ele vai passar rápido muito rápido pra que todas as pessoas vivam suas vidas pra que todas as pessoas recebam do Senhor nesse tempo pra que todas as pessoas cumpram o seu propósito Pai segundo a vontade do Senhor pra cada uma de nós muito obrigado por essa noite muito obrigado por cada mulher ó Deus que participou por toda a audiência Deus que o teu nome tenha sido honrado e glorificado nessa noite em nome de Jesus amém Deus abençoe você nós esperamos você no próximo bate-papo Queen Deus abençoe um beijo